Irmã Glória Liliana Franco é uma das mulheres envolvidas no sínodo dedicado à Amazônia, convocado pelo Papa Francisco para outubro deste ano. Para a presidente da Confederação Caribenha e Latino-Americana das Religiosas, através deste sínodo, o Papa Francisco nos convida a ter mais responsabilidade e cuidado com o meio ambiente. A maior expectativa é que através do sínodo todos possam reconhecer que a Amazônia é responsabilidade de todos. Fico muito feliz em saber que a igreja do mundo inteiro vai olhar com mais atenção para a Amazônia e vão surgir ideias para uma nova maneira de utilizar os recursos naturais, com mais consciência, afirmou a religiosa colombiana que destacou a presença das mulheres consagradas na Amazônia. As mulheres consagradas estão presentes na Amazônia há muitos anos. Elas atuam principalmente em projetos de evangelização, acompanhando as comunidades indígenas e ribeirinhas. Elas também desenvolvem trabalhos voltados para a educação, levando projetos alternativos para as escolas. Elas estão sempre reivindicando os direitos das mulheres e das famílias. Irmã Liliane Franco conta que espera que este sínodo traga um novo impulso para o trabalho das religiosas missionárias da Amazônia. Uma expectativa muito forte tem a ver com o papel da mulher na igreja e os processos de evangelização. E como deve ser o papel feminino nesses processos, que possam surgir novos ministérios, novas formas dessa presença missionária feminina na Amazônia. De Roma, Ana Ferreira, para a Rede Vida. De Roma, Ana Ferreira, para a Rede Vida.